Desde a última terça-feira e até as 48 horas após o encerramento das eleições, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, exceto flagrante ou delito. Já está vigorando a partir do dia 21, cinco dias antes das eleições e até 48 horas após a votação em segundo turno, ninguém pode ser preso, a não ser em caso de flagrante delito ou por condenação anterior. Outro ponto importante para os eleitores, partidos e coligações é quanto o prazo estabelecido no calendário eleitoral. Por exemplo, quinta-feira será o último dia para os candidatos promoverem reuniões públicas. A obrigação deles observarem o calendário é para que não incidam em erro e esse erro possa prejudicá-los eventualmente, levando-os inclusive a responder por esse eventual erro perante a justiça eleitoral. Termina na próxima sexta-feira os últimos programas da propaganda gratuita eleitoral do segundo turno, no rádio, televisão e todas as divulgações pagas. Após 22 horas do dia 25, qualquer dispensão de material gráfico, carreata, alto-falante, o que for de divulgação de candidato já configura crime e aí sujeito e infrator às regras da lei. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, segundo o juiz eleitoral, podem comparecer às urnas e votar normalmente. Quem não compareceu no primeiro turno vai ter que justificar a ausência no primeiro turno, mas pode votar tranquilamente no segundo turno se tiver habilitado para tanto.